Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para o canal, para você estudante, é importante que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, marque um colega aí que está precisando entender esse assunto e vamos lá. Está aí o conteúdo do vídeo que você irá aprender caso você assista esse vídeo completamente. O iniciado do exercício nos diz o seguinte, Uma força horizontal de 20 N é aplicada perpendicularmente ao cabo da chave de soquete. Determine a intensidade e os ângulos diretores coordenados do momento criado por essa força em relação ao ponto O. Então está aqui a nossa chave de soquete e será aplicada uma força de 20 N aqui. Então quer saber aqui os ângulos diretores do momento e o momento resultante que essa força provoca. Então o primeiro passo muito importante é o nosso diagrama de corpo livre, ele que nos mostra de onde saem os nossos cálculos e ajuda também a interpretar o exercício. Então temos aqui apresentando a nossa chave de soquete e aqui as medidas, esse triângulo aqui que ele nos deu, nos mostrando o ângulo que está fazendo aqui em relação ao eixo Y, e a nossa força de 20 N, que está aplicada no ponto A. Então assim nós já podemos ir para o segundo passo, pois já estamos com o nosso DCL completo, que é o vetor força. Então nós iremos pegar esse triângulo que ele nos deu aqui para nós entendermos melhor como que está esse exercício e evitar o erro. Então temos esse triângulo aqui com ângulo de 15 graus e a nossa força está perpendicular a essa linha aqui que representa o cabo da chave de soquete. Para melhor trabalharmos, vamos fechar esse triângulo aqui, movimentar a nossa força e descobrir que esse ângulo aqui é 75 graus. Por quê? Aqui nós temos 15 graus, esse ângulo aqui a gente consegue entender fácil que é 75, que é 15 menos 90. Então se esse ângulo está aqui, ele também está aqui. E temos também as componentes Fy e a Fx. Para calcularmos a Fx é muito fácil, depois que a gente faz isso, isso aqui é 75 graus. Então a gente já pode calcular a Fx aqui, que é 20 vezes 175, que é o cateto oposto a esse nosso ângulo de 75 graus. Resolvendo, Fx é igual a 19,32, temos também a Fy, que nada mais é que 20 vezes o cosseno do ângulo de 75 graus, já que essa componente aqui está formando o nosso ângulo aqui, por isso fica o cosseno. Resolvendo, Fy é igual a 5,176 N. Então o nosso vetor força resultante, que é o que a gente queria saber para poder calcular no momento, que é igual a componente em x, que é 19,32 em y, mais a componente em y, que é 5,176 J. Por que aqui é negativo e por que aqui é positivo? Vamos avaliar que a nossa componente Fx estaria indo para o sentido negativo do eixo x, por isso recebe sinal negativo. A nossa componente Fy estaria caminhando aqui para o sentido positivo do eixo y, por isso sinal positivo. Continuando, então, vamos para o terceiro passo, que é o vetor posição. Então o nosso vetor posição, nós vamos chamar ele de Roa, ele sai do ponto O e vai até A. Por que precisamos dele? Para calcular o momento. A gente utiliza o vetor que sai do ponto que a gente quer calcular o momento e vai até a linha de ação da força. Continuando aqui, então, vamos aproveitar esse nosso triângulo aqui para nos ajudar. Essa distância é 200 metros, que é o comprimento aqui do cabo até o ponto A. Então ela está aqui. Essa distância que nós temos aqui é a componente do vetor posição em x, ao tanto que ele se deslocou do ponto O para chegar até aqui em x. E essa distância aqui é a nossa distância em y, que é o tanto que o vetor tem que andar aqui em y para chegar até o ponto A. Então vamos calcular aqui. Roa é igual, em x, ele é igual a 200 vezes seno de 15, por quê? Aqui está o nosso vetor posição. Ele tem que deslocar esse comprimento x, então, para a gente encontrar esse comprimento, fica 200 vezes seno de 15. Em y, segue o mesmo raciocínio, o tanto que a gente tem que andar aqui do ponto O para chegar até o ponto A aqui, que seria isso, é igual a 200 vezes cosseno de 15. Então, nós temos aqui a componente do vetor posição em y. E em z, que a gente também irá precisar, é fácil. Basta a gente olhar, para a gente sair aqui do ponto O e chegar até A, basta a gente andar 75 milímetros que nós andamos aqui. Então, resolvendo aqui, nós temos o nosso vetor posição com as suas componentes. Podemos ir para o quarto passo, que é o que nos interessa, o cálculo do momento. Então, é muito fácil, como a gente já tinha feito, o momento da força. Em relação ao ponto O é igual a ROA, que é o vetor, que sai do ponto e vai até a linha de ação da força, vezes o vetor da força. Resolvemos isso com a determinante. Então, preenchemos aqui a nossa matriz com I, J, K. Na segunda linha, temos o vetor posição. E na terceira linha, o nosso vetor força. Então, o vetor posição veio para cá, as componentes I, J e K. E aqui veio o vetor força. O que nós devemos fazer agora? Vamos copiar mais essas duas linhas aqui na frente e fazer o cálculo da determinante, que basta a gente multiplicar essas diagonais aqui. Multiplicando aqui, tem um zero, então, esse termo zero. Multiplicando mais uma vez, temos J que multiplica 75 e multiplica menos 19,32. Então, temos o primeiro termo aqui, o momento da força em relação ao ponto O é igual a menos 1.499, J. Vamos mais uma linha aqui. Então, o que nós temos? K que multiplica 51,76 e multiplica 5,176. Resolvendo, dá 267,93K. Vamos agora inverter esse cálculo aqui da seguinte forma. Vamos multiplicar agora essa linha. Porém, os termos irão receber sinal negativo. Então, aqui nós temos uma multiplicação por zero, fica zero. Porém, nós iremos inverter o sinal dos resultados. Então, eu gosto de colocar o menos entre parênteses e resolver normalmente. O primeiro termo aqui vai ficar zero. O segundo termo nós temos I que multiplica 75 e multiplica 5,176. Então, dá 388,2I. E aqui nós temos K que multiplica 193,19 menos 19,32. Resolvendo, nós temos 3.732,43K. Para resolvermos isso, basta a gente somar o que está com J com J, o que está com K com K e o que está com I com I. No caso, nós temos aqui inicialmente menos 388,2, não tem mais nenhum termo com I, menos 1.449J, também não temos outro termo com J. E aqui nós temos 267, aqui inverte o sinal, mais 3.732. Então, temos mais 4.361K. E a unidade disso aqui, nós temos N, milímetro. Então, vamos para o último passo, que é os ângulos diretores. Mas o que são esses ângulos? Vamos apresentar aqui agora. Os ângulos diretores nada mais são do que os ângulos que saem do nosso momento e encontram com o nosso eixo positivo. Então, nós temos o ângulo α, que é o ângulo que sai do nosso vetor momento e vai até o eixo X positivo. O ângulo λ, que é o ângulo que sai do nosso vetor momento e vai até o eixo Z positivo. E o ângulo β, que é o ângulo que sai do nosso vetor momento e vai até o nosso eixo Y positivo. Então, vamos calcular isso daqui agora. Para nos auxiliar, nós vamos pegar uma componente aqui que seria desse vetor. Se a gente quer saber o ângulo, a gente já está mais do que cansado de saber disso daqui. O que a gente faz? Nós teríamos aqui um triângulo. Então, para achar o ângulo β, é muito fácil. É o cosseno do ângulo, passando para cá, cosseno é menos 1. Então, nós teríamos a componente, que seria o cateta de racente, sobre a hipotenusa, que seria o módulo do nosso vetor momento, do nosso vetor resultante. Então, é muito simples. Vamos calcular os ângulos aqui agora. Nós já temos o vetor momento, então, nós calculamos o módulo. O módulo, todo mundo também viu nos vídeos anteriores, para encontrarmos o módulo de um vetor, o que a gente faz? A raiz quadrada das somas de todos os termos elevados ao quadrado. Resolvendo o módulo, nós temos este valor aqui, 4.272,375 N. Então, vamos calcular o ângulo α. O ângulo α, então, é o cosseno da componente. A componente é a componente que está em x, então, nós temos em x a componente 388,2 sobre o módulo do vetor, que é 4.272. Então, o nosso ângulo α é igual a 95,13 graus. O nosso ângulo β, mesma coisa. β não é a componente que está no eixo y, Então, vemos aqui, a componente em y é menos 1.449 sobre o módulo do vetor, então, nós temos que β é igual a 110 graus. E o ângulo λ é a componente que está em z, em z nós temos a componente 4.036 sobre o módulo do vetor. Resolvendo esta continha, nós temos que o ângulo λ é igual a 20,56 graus. Lembrando que este vetor aqui não é o mesmo vetor que estamos utilizando aqui. Isso foi só uma explicação. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o meu vídeo. E eu te pergunto, o vídeo te ajudou? Então, me ajude também. Inscreva-se no meu canal, compartilhe o vídeo e curta lá na nossa página no Facebook e se quiser, nos siga no Instagram. Até a próxima e muito obrigado!